Boa noite a todos, me chamo João Paulo, no Brasil, aqui em Portugal termina que fica só o João Brito falar um pouco sobre mim, sou brasileiro, mais um nordestino, mas eu moro em Viseu já há quatro anos, tenho 39 anos, sou casado, tenho uma filha de cinco anos. Aqui em Portugal eu já trabalho há dois anos como IT Helpdesk num call center em CEIA, sou graduado em Sistemas de Informação e estou a terminar um mestrado em Sistemas também aqui em Viseu e há uns dois anos eu me aventurei em OutSystems por conta e ainda consegui tirar uma certificação de Associate Traditional, mas também depois comecei a trabalhar trabalhar em outra área e deixei de lado até que o ano passado estudei e não temos que temos que voltar para a área de programação e fui pesquisar os cursos e já conheci o James do YouTube, já tinha me ajudado bastante. Não me inscrevi na turma de junho ou julho, não me lembro. Então eu fiz, não, na turma de novembro eu vou me inscrever. Então eu cheguei até a me inscrever, acredito que ali entre julho e agosto foi quando eu fiz a minha inscrição, fiz bem antecipado e fiquei ali naquela ansiedade para chegar novembro. Chegava dezembro e não chegava novembro, mas chegou e pronto, estamos aqui desde novembro nessa luta diária, muito prazer. Minha experiência tem sido fantástica com a academia, tenho certeza que fiz uma das melhores escolhas dos últimos tempos, ter feito essa inscrição. desde novembro, sempre um aprendizado dia a dia, uma tecnologia. O curso em si, ele abrange do básico ao avançado. Mesmo quem nunca teve experiência, consegue com tempo e dedicação, consegue já fazer muita coisa. Os profissionais empresas que têm nos ajudado, aí os principais aí, o James e a Mariana, um no front-end e o outro mais ali no back-end. Além de ser nossos mentores, também trabalham, então isso deu grande valia, porque vem com projetos, com cenários reais, nos nossos desafios. Então esse da área da banca, como o James já falou, quase que um projeto real, tivemos esse desafio. Então, isso é de grande valia. Também temos a comunidade no Discord, como já foi falado. Também, sempre que se tem dúvida, se coloca lá a dúvida e sempre tem alguém para ajudar, o mentor, outro colega e eu ajudo ali, eu chamo na sala e um vai ajudando o outro e chegamos aonde chegamos e ainda vamos mais para frente. Outra grande vantagem do curso é que ele não só está ali para o front-end e para o back-end. Ele também desenvolve as outras competências, o inglês e as soft skills, que são de grande valia hoje para o mercado de trabalho. Falando agora um pouco sobre o projeto, a nossa arquitetura fizemos no padrão de três camadas, onde dividimos os módulos de acordo com sua camada. Temos ali a camada de interface, onde temos a simulação e o portal. Camada core, as lógicas com as bases de dados nos módulos CS e as lógicas no BL. E a da Foundation que nós temos o e-mail. Aqui é o nosso modelo de dados, aí temos todas as tabelas que foram criadas, mas elas foram criadas em dois módulos separados. Tem o módulo custom CS e temos o módulo credit request CS. Aqui, nos nossos padrões, desafios e das boas práticas. O desafio também para mim foi a parte do criação da lógica do e-mail. Tivemos também, temos também o guide, para proteger a URL, que não seja sempre ser alterado através de um ID básico, no caso. Temos os atributos de auditoria nas entidades, ali o create on, create by, o long form, form. Tivemos um formulário extenso para fazer a configuração, porque temos o formulário da parte dos dados pessoais e depois com os dados mais profissionais, financeiros e pronto. O modelo de três camadas, que foi dito no slide anterior. A nomenclatura dos módulos no padrão da OutSystem, das boas práticas, CS e o BL. O name convention, tentamos ao máximo usar, o Pascal Case. Vamos para... Aqui tem meus dados, alguém, caso quiser, contactar. Vamos à simulação do nosso projeto. Aqui nós temos as informações do crédito, financiamento, prazo e no formulário, temos as validações do montante, menos de 2.500 ou máximo de 50 mil, o prazo e a data de nascimento não pode ser menor de 18 anos ou maior de 65. Então, temos aqui o o TAM, que aqui está com 5%, mas isso aqui é facilmente alterado, foi criado um site product, então conseguimos alterar isso aqui no Service Center, o valor que o banco queira alterar. A nossa cliente se chama Renata, Renata Bri, e ela quer um crédito prazo de 10 mil euros. Então, vamos aqui na simulação, se aqui você consegue alterar, ou aqui também se consegue alterar o valor. O prazo, ela quer um prazo de 30, mas eu vou colocar aqui 85, pra vermos a validação. se eu não colocar nenhuma data, ele vai dar que a data é inválida. Se eu colocar aqui uma data menor de 18 anos, ele vai dar informação que não pode ser menor de 18 anos. Da mesma forma, se eu colocar uma data maior de 65 anos, ele também vai informar. Então, vamos colocar aqui uma data correta, a Renata, e ele vai indicar que o prazo é maior do que 84 meses. Então, vamos alterar aqui pra 30 meses. Ele já dá o valor da parcela e o montante total que a Renata vai pagar. Vamos avançar. Aqui no segundo ecrã já temos os dados pessoais. onde a Renata vai cair cheio com seus dados. Renata tem uma filha, mulher, o nife dela. O telefone dela. Ela mora na casa dela desde 2020 e ela é casada. O e-mail da Renata. E vamos avançar. Opa, ele deu erro que ela não preencheu qual é o tipo de habitação que ela mora e o nife que precisa ter nove dígitos. Ela é proprietária da casa. Aqui temos oito dígitos. Colocamos mais um. Ok. É assistente. Ela tem um rendimento de mil euros e um rendimento extra de 300. A prestação da casa dela é 250 euros e ela tem mais 200 de outras despesas. O tipo de contrato dela é incerto e ela autoriza. Então, ela não escolheu a data do débito. Então, ele também vai dar uma validação. O setor profissional dela ou privado. Aqui temos um resumo dos dados da Renata. Um resumo das receitas. E aqui ela tem um resumo do pedido de crédito. E se ela quiser alterar, ela não precisa voltar para a simulação. Ela consegue alterar aqui. No lugar de 30 meses, ela reviu e viu que a parcela ficou muito alta. Então, ela vai pedir em 60 meses. Então, ele já altera os valores de acordo com o que ela pediu. Ela vai submeter o pedido e vai receber a informação de que o pedido foi submetido e que o analista irá entrar em contato para informar sobre a análise e o código do pedido dela. Vindo agora para o nosso portal, se eu tentar entrar com alguém que não tenha permissão, ele vai indicar que não tem permissão. Vamos entrar aqui com um analista chamado Neuma. Aqui no portal, temos o campo de pesquisa, que pode pesquisar pelo nome. Colocar aqui Renata. Renata, vai aparecer aqui a Renata com o código, o NIF dela, o estado do pedido, os valores, a prestação e a taxa de esforço. A taxa de esforço é o valor que ela tem de receita, o valor que ela tem da prestação dividido pelo valor da receita que ela tem. Então, ele vai dar aqui uma taxa de esforço. Então, temos aqui os filtros. O analista, aqui no máximo de registro, ele está com 10. Também posso alterar. Colocar só 5. Ele atualiza. Colocamos com 10. Aqui no filtro, temos os pedidos. Aqui eu posso ordenar pelo nome, pelo estado do pedido, para ficar mais organizado aqui, sabendo. Ou então eu posso vir aqui e ordenar. Ah, eu quero ver quais são os outros pedidos que entraram. Então, o pedido da Renata foi o último que entrou. Hoje, 23, 9 horas e 18. Se ela quiser fazer algum filtro, temos aqui os filtros. Vamos voltar ao pendente e vamos ver o pedido da Renata. A Neuma entrou, viu que a Renata tem 16%. Está ali entre até 15%. O banco aceita o pedido. 16 já é um... Ela vai analisar. Então, temos aqui os dados da Renata, com os mesmos dados que ela preencheu no formulário, as receitas e o que ela foi pedido. Então, a Neuma quer avaliar esse pedido. Sim. Ela pergunta, tem uma confirmação, se quer avaliar. Ok. A Neuma avaliou. Se ela voltar aqui para a análise, a Renata vai estar aqui como análise. Mas, se outro utilizador, outro analista quiser no portal, vamos ver se ele consegue aceder e procurar a Renata. Não, ele não vai achar a Renata, porque a Renata está na base da Neuma, de analista. Então, vamos soltar para a Neuma. Vamos aqui. A Renata está em análise. Vamos avaliar o pedido da Renata. Ele aqui, como a Neuma já está como analista, ele já lhe apresenta se quer aprovar ou não o pedido. A Neuma olhou, Renata tem 16%, vamos aprovar o crédito da Renata. Então, ele vai questionar novamente se a Neuma quer aprovar sim ou não. Da mesma forma, se for para rejeitar, mas a Neuma vai aprovar. Então, ela volta aqui e aprovou o pedido. Se ela fizer o filtro, o pedido da Renata já está aprovado. Aqui no dashboard, nós temos na Neuma. A Neuma tem quatro pedidos rejeitados, três aprovados. E aqui nós temos os montantes. Uma comparação aprovada, às vezes os rejeitados. A Neuma aprovou 35 mil euros de pedidos. Nos três pedidos, ela aprovou 35 mil euros. E nos quatro pedidos, ela rejeitou 127 mil euros. E aqui no e-mail, a Renata já recebeu a informação de que o pedido dela foi aprovado. Thank you. Arrua, obrigado. . . . Obrigado.